Eu vou voltar agora com o Emerson Willian, que está lá no centro de Três Lagoas, para a gente falar agora dos casos de Covid-19, porque os números são alarmantes e assusta bem, hein, seu Emerson? Bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Isael. É isso mesmo, viu? Os casos de Covid-19 estão preocupantes, né? Só nessa semana, de acordo com dados do Boletim Epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, que foi revelado ontem, no dia 14 de novembro, terça-feira, 27 novos casos foram registrados em uma semana aqui em Três Lagoas. E esse aumento já era esperado de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Vigilância Epidemiológica aqui do município, devido à nova variante batizada de EG5, que faz parte de uma sublinhagem da variante Ômicron, o que aí aumentou as infecções e aumentou também o número de casos. E também, em uma semana, nós tivemos uma morte, né, uma idosa de 65 anos, que tinha uma comorbidade, né, de doença cardiovascular crônica, ela morreu decorrente das complicações devido à infecção pela Covid-19. Essa idosa, ela morava aqui em Três Lagoas, era residente aqui do município, mas ela foi socorrida em um hospital na capital Campo Grande, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, e foi lá onde ela faleceu, né. A gente precisa tomar cuidado e cuidar dos básicos que a gente já sabe. Higienização das mãos, dos ambientes, dos alimentos também, máscaras em aglomerações, né, aglomerações aí com muitas, muitas pessoas. É preciso tomar cuidado, principalmente essas pessoas que fazem parte do grupo de risco. Usar máscara também em ambientes hospitalares é necessário. Isolamento em caso de sintomas gripais ou resfriado também é necessário. E também, se você estiver sentindo alguns sintomas, como tosse seca, coriza, dor de garganta, febre, dor no corpo, perda do olfato, do paladar, mal-estar, diarreia e conjuntivite, podem ser sintomas, sim, da Covid-19. Então, é necessário buscar fazer o teste, que é disponível gratuitamente em todas as unidades básicas de saúde do município, né, através do SUS. Eu vou chamar aqui também para um detalhe importante, que é a questão da vacinação. A gente já noticiou aqui nos noticiários da TVC, do grupo RSN de comunicação, que a cobertura vacinal para Covid-19 está baixa aqui em Três Lagoas, viu. Eu vou falar aqui algumas faixas etárias e como que está a porcentagem, né, do esquema vacinal de cada uma dessas faixas etárias. Bom, de seis meses a cinco anos de idade, apenas 2% dessa população está com esquema vacinal completo. De 5 a 11 anos, apenas 5% da população está com esquema vacinal completo. Agora, os jovens, adolescentes de 12 a 17 anos, olha só como esse número reduz drasticamente. Apenas 0,3%. Isso não chega nem perto de 1%. Apenas 0,3% estão com a cobertura vacinal completa. Tomaram, isso significa que tomaram todas as doses, né, da vacina contra a Covid-19. De 18 a 59 anos, apenas 12%, quase ali na casa dos 13%, tomaram todas as doses da vacina contra a Covid-19. Esse número sobe um pouquinho quando a gente fala da população acima de 60 anos. Está ali nos 39, quase 40% da população tomou todas as doses do esquema vacinal contra a Covid-19. Mas esse número ainda está abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde, viu, que é de 80%. Então, todas as faixas etárias ainda estão abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde para que haja a imunização coletiva, a cobertura coletiva e para que a gente evite mais infecções, mais casos de Covid-19. Gente, está alarmante mesmo, viu, porque olha só, 69 casos foram registrados nessas duas primeiras semanas do mês de novembro. Isso é um aumento de 245% em relação a todo o mês de outubro. No mês de outubro a gente teve 20 casos. Já nessas duas primeiras semanas do mês de novembro nós tivemos 69 casos. E uma morte já registrada, né, aqui de uma pessoa residente aqui de Três Vagoas em decorrente da Covid-19. Então, é necessário reforçar os cuidados básicos que a gente já sabe. É necessário também, se sentir algum sintoma, fazer o teste, iniciar o tratamento o mais rápido possível e evitar espalhar o vírus para as outras pessoas. E também é necessário buscar os postos de saúde e fazer a vacinação que está disponível, mais uma vez, gratuitamente, através do SUS, nas unidades básicas de saúde. Então, vamos tomar cuidado, porque todo cuidado é pouco quando a gente fala de Covid-19. Eu volto com você aos estúdios, Israel. Tá certo, Emerson. Assustador, meu amigo. Uma ótima tarde de trabalho para você, um bom feriado e amanhã a gente se vê. Obrigado.